A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A ConectSul está ampliando a sua rede de fibra ótica na cidade de Tapes. Com tecnologia de ponta, os profissionais da ConectSul estão trabalhando em uma nova torre que irá ampliar o sinal de rádio e também fortalecer o atendimento dos clientes, entregando internet com ainda mais qualidade. O sistema com fibra ótica amplia também o serviço da ConectSul dispondo de outras ferramentas de comunicação. Hoje está dando andamento na segunda fase do projeto inicial de um ano a dois atrás, de fibrar toda a cidade de Tapes, a fim de trazer tecnologia de ponta para os nossos assinantes. A fibra ótica é um meio de acesso à internet, de entrega de serviços, internet, vídeo, imagens, de última geração, usado muito no Brasil, que permite nós chegarmos com muita velocidade na casa do assinante. O que isso quer dizer? Vídeos com mais velocidade, com mais qualidade. Vem chegando aí o 4K no Netflix, o Ultra HD. Isso precisa de uma banda maior de internet para o assinante. A gente consegue, com a implantação dessa nova torre aqui, distribuir melhor a carga e o número de assinantes por POP, por ponto de presença nosso. Então, com isso, tinha algumas áreas de sombra aqui no balneário e no loteamento aqui, que nós não conseguimos atender nas torres atuais. Conseguimos trazer esses clientes para dentro da nossa rede agora e desafogamos um pouco as torres atuais, para que consigamos dar mais velocidade, mais número de assinantes onde elas cobrem hoje. A gente é nativo daqui, é apaixonado pela cidade, apaixonado pelo povo que aqui reside e a gente é sonhador. Nós iniciamos pequenininho lá, com a empresa de informática, e a nossa demanda era por internet de qualidade, não existia na época. Nós tínhamos pagamento urbano e isso, a nossa própria demanda gerou a Conect Sul. E a Conect Sul vem, já há 15 anos, construindo, implantando, desbravando morros, quase fazendo rotas de telecomunicação. Hoje a gente atende 10 municípios, tudo saindo daqui da nossa cidade. Há dois anos a gente conseguiu a independência total de grandes operadoras. Até então, nós tínhamos que pagar transporte para as operadoras trazerem internet para nós até aqui, para daqui nós distribuirmos. Hoje a gente é autossuficiente com relação a isso, a gente tem uma rota para Porto Alegre, para pelotas próprias, e consegue com isso ter uma melhora no atendimento, uma rapidez de atendimento, que tudo depende da gente. Então, tendo o pessoal daqui treinado, qualificado, preocupado com a sua comunidade, sabendo da demanda da sua comunidade, o atendimento sempre é mais rápido, mais eficaz e mais direto onde precisa mesmo. Solar, há 19 anos, vestindo e fazendo a cabeça da galera.